O poder de uma oração Uma mulher vestida de uma forma simples, com rosto sofrido, entrou em uma loja, uma mulher, aproximou-se do dono envergonhada, perguntou se poderia levar alguns produtos e pagar depois. Com uma voz suave, ela então explicou que o seu marido estava doente e que não podia trabalhar, que eles tinham sete filhos e que precisavam de alimentos. O dono da loja, inflexível, pediu para que a mulher fosse embora. Porém, a mulher então, pensando em sua família, continuou implorando. Por favor, Senhor, eu pagarei assim que puder. O dono da loja mais uma vez negou, dizendo que não poderia dar créditos para uma pessoa que ele nem sequer conhecia. Perto da entrada da loja, havia um cliente que escutou toda a conversa. O cliente então se aproximou e disse ao dono da loja que se responsabilizaria pelas compras da mulher. Mas ele mesmo assim ignorou. O dono da loja, então, já irritado, virou para a mulher e perguntou Você tem uma lista de compras? A mulher respondeu Sim, Senhor, tenho sim. Está bem. Coloque então esta lista na balança. Rio, quanto pesar este pedaço de papel. Eu vou lhe dar em alimentos, disse o dono da loja num tom irônico. Ela então se hesitou por um momento e, de cabeça baixa, pegou em sua carteira um pedaço de papel e escreveu sobre ele. Em seguida, com receio, a mulher colocou o pedaço de papel sobre a balança e, ao fazer isso, a balança baixou de uma vez, como se tivesse colocado pedras sobre ela. O dono da loja e também o cliente olharam com espanto e também com admiração. E então o dono da loja começou a colocar alimentos do outro lado da balança e alimentos e mais alimentos sendo colocados, mas ela nem sequer se mexia. Então ele continuou a colocar mais e mais alimentos, mas como a balança nunca se igualava, Ele então não aguentou e pegou o pedaço de papel para ver se havia algum truque. O dono da loja então olhou o papel e leu com espanto. Não era uma lista de compras. Era uma oração que dizia Querido Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades. Deixo esta situação em suas mãos. O dono da loja então deu todos os alimentos que havia do outro lado da balança para a mulher e ficou em silêncio enquanto a mulher saía da loja. Só Deus sabe o valor de uma oração. Música 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 Legenda Adriana Zanotto